E a gente não tá no mundo Tanto é que se trata de te aquecer Eu me lembro mais E tudo que eu faço Tem um pouco de você Eu tento te expulsar Pra mim te parar E você é o seu sai Por isso eu não me sinto Pra te ver Toda vez que eu tento te esquecer O que você faz O que eu tenho que fazer O que eu não consigo fazer E eu te expulsar Mais o que você não faz Por isso eu não me sinto Preparado pra te ver